salve salve camaradas que apreciam a cerveja artesanal meu nome é marcus mulan sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal banguela hoje nós vamos fazer um vídeo a pedidos do grupo do whatsapp dos compradores do equipamento beer max panela automatizada surgiu uma discussão lá sobre águas e aí alguém me pediu para fazer um vídeo e vamos lá vamos ver se a gente consegue ajudar já vou adiantando que vai ser um vídeo rápido sobre água porque esse assunto de correção de água e água cervejeira daria para ficar pelo menos um mês aqui a gente falando sobre isso é muito conteúdo eu vou tentar dar uma ideia bem por alto só para quem está querendo começar a brincar ok entender então você quer corrigir sua água cervejeira primeira coisa que você tem que saber é o perfil da sua água eu uso água mineral e no próprio galão eu fotografei aqui para vocês tem as características claro isso aqui não é absolutamente confiável mas já é um parâmetro a gente começar né a composição química da água de posse dessa informação vou ensinar vocês de duas maneiras bom então no beer smith você vem aqui em ferramentas perfil de água ok no caso da beer max 30 litros coloquei que o nome da água que eu tenho coloquei os valores cálcio magnésio sódio sulfato cloreto e o bicarbonato ok alimentei esses dados aqui aqui embaixo eu coloco o perfil da água que eu quero e esses valores esse é o problema do do beer smith ele na a princípio você poderia até procurar aqui que estilo de água que você quer né dentro dessas águas padronizados que já vem aqui mas do contrário você vai ter que alimentar que água que você quer alcançar como eu não quero mexer aqui no magnésio nem no sódio nem no bicarbonato eu deixei esses valores idênticos ao da água que eu já tenho e alterei aqui o cálcio tava muito baixo vocês vem aqui em cima que o cálcio ideal fica na faixa de 50 a 150 e a ideia usar o mínimo de sal você trabalha com o que é né o menos é mais então coloquei aqui esse valor 59 coloquei alterei aqui também dentro da faixa mínima de sulfato coloquei o cloreto aqui e aí o que acontece para atingir essa água aqui eu venho aqui calcule as melhores adições automaticamente ele me mostra que que eu devo usar só que eu não vou usar sulfato de magnésio então vou deletar isso aqui não vou usar sódio vou deletar isso aqui também aí e aí eu fico com a sugestão do bismith que seria para alcançar esses valores eu teria que acrescentar 2,2 gramas de sulfato de cálcio e 3,6 gramas de cloreto de cálcio aí eu precisaria trabalhar só com dois sais isso aqui no bismith agora vamos para o branco hora já é uma ferramenta mais completa em todas as informações aqui em inglês de como trabalham os cálculos dessa planilha vamos para a primeira aqui que é onde você vai alimentar aqui ó cada aba dessa você clicando aqui você muda galões e litros talvez quando você baixar ela vai vir em galões você passa aqui para litros dar um tab aqui ele sai e aqui você vai informar o perfil da sua água aqui você vai colocar a sua água tem 11,5 de cálcio 5 de magnésio sódio bicarbonato do lado de cá 70 sulfato 2,8 cloreto 2,4 ou seja aqui você vai colocar os dados da sua água ele já dá a informação aqui da alcalinidade que essa água apresenta e aqui você informa o ph da sua água então aqui nessa primeira aba número 1 o que você preenche isso aqui o resto não precisa mexer nós vamos para aqui deixa para gente mostrar depois aqui é sobre correção de ph vamos partir para a aba 3 que efetivamente aqui você vai informar seus maltes por que isso porque os maltes eles têm poder de acidificação então não adianta eu chegar logo na aba 2 aqui a minha água é 6.7 eu quero chegar na água 5.3 eu tô com 30 litros quanto que eu tenho que colocar de ácido lático que você informa também você vai usar ácido lático ácido fosfórico ácido cítrico o mais usado no brasil que a gente usa o ácido lático enfim mas não vamos mexer agora porque primeiro eu quero saber o que que os maltes que eu vou usar na minha receita vão trazer de acidificação para o mosto e aqui você digita é tudo você mesmo que entra com os nomes dos maltes aqui você muda você vai colocar se esse malte que você tá colocando é um malte base ou malte cristal é o caramelo acidificado enfim pilce payway essa é uma receita se me fala a memória é uma receita de uma APA 1,8 kg do malte pilce aqui eu tenho que que informar a cor perfil de cor desse malte vocês vão olhar lá no fabricante que vocês compraram qual o perfil de cor e tem que informar aqui essa é a informação que a tabela vai usar para calcular a acidificação que esse malte proporciona malte base mais 1,8 aqui de payway com esse grau de cor aqui nessa receita usamos também o caramalte que é o malte cristal 0,5 a quantidade meio quilo e ele tem esse perfil de cor melano usamos também meio quilo malte cristal esse perfil de cor esses dados estão aqui aqui porque eu também já usei para fazer uma stout mas eu não usei essas aqui então zero tá vendo e usei aqui a veia perfilzinho de cor enfim ele mostra aqui né o total do grist e aí ele vai informar aqui olha só qual o perfil de ph que esses maltes durante a mostura vão jogar o mosto e aqui ele diz o que é o perfil ideal você veja mais clara esse seria o perfil ideal vocês percebam que está um pouquinho acima do ideal 5.64 eu não acredito que esse pequeno valor seja necessário correção de ph mas se você quiser corrigir ainda assim aí você viria aqui ó 5.6 aí volta na aba 2 ó tenho 5.6 quero chegar em 5.3 nos meus 30 litros vou usar ácido lático ele já me informa que eu preciso de 1,5 ml de ácido lático para chegar naquele ph ideal então se eu quisesse fazer correção de ph da água iria colocar 1,5 ok passamos aqui por essa terceira aba né que você informa o seu grist de maltes percebam que é uma ferramenta muito mais completa do que o biosmith vamos ver qual o resultado que nós vamos chegar aqui agora nós vamos para os ajustes para os ajustes da água que perfil de água que eu quero e aqui você vai escolher o perfil da água tem umas águas já padronizadas né pré-programadas ou se você quer simplesmente botar aqui de acordo ao seu perfil de cor da cerveja que você tá fazendo aí quais são as diferenças por exemplo da ambas eu tô fazendo uma uma cerveja que acobreada né um pouco nem nem chega a ser acobreado uma eiozinha dentro desse range aqui de coloração eu tenho as opções full balanceado ou dry dry seria ela privilegiando o sulfato privilegiando amargo balanceada meia meio e o full privilegiando do sol eu escolhi aqui uma água privilegiando do sol e aí ele automaticamente já de acordo ao perfil que eu coloquei né ele já me dá aqui o que ele considera padrão que seria padrão de correção para uma cerveja dentro desse perfil tá vendo eu precisaria de no mínimo 50 de cálcio e a água que eu tenho só tem 12 aquele informa todos esses dados aqui na biomex a gente não faz não acrescentar água aqui nenhuma então vai tudo no mexe 30 litros no o que que você precisa ajustar para chegar no ideal então sua água tem 12 de cálcio ela precisaria de mais esse valor para chegar no ideal e aqui então isso aqui é o que você precisa acrescentar na sua água que você precisaria mudar para chegar nessa água que ele considera ideal e como você fazer para chegar na água ideal aí é na mão você tem que vir aqui ó e chutando é na base dos chutrômetros observem só que aqui ele tá informando gramas por litro então quando você coloca 0,10 grama por litro aqui na verdade depois você vai ter que considerar o total que são 30 litros e a correção e aqui ele dá o total bom então ele ele recomenda aqui ó 3 gramas de sulfato de cálcio e 3 gramas de cloreto de cálcio esse é o total você tem que informar manualmente aqui quer ver dá um exemplo se eu colocar aqui 0,20 ó como é que eu fico aqui de sulfato eu fico com isso aqui de sulfato e isso aqui de cloreto fica desbalanceado eu fico muito longe do que eu quero aqui ó o cloreto tá batendo bem próximo agora o sulfato tá desbalanceado então é na mão que você faz mesmo você vem aqui aí vai corrigindo 0,15 0,15 ainda tá muito pra onde eu quero chegar aí vem aqui 0,10 aí você percebe que a sua água tá bem próxima daquilo eu poderia até ir jogando mais dados aqui até tentar acertar mais mas esse preciosismo eu não tenho confesso a vocês até porque na hora de pesar eu acho que é muito mais fácil pesar 3 gramas de sulfato e 3 gramas de cloreto então inserindo esses dados aqui ó né você vai fazendo por tentativa mesmo e sempre o mínimo quanto menos sais você usar melhor até você achar os dados que são lançados ali em cima os mais próximos possível de onde você quer chegar eu não mexi aqui conforme eu falei para vocês que eu não mexo bicarbonato não gosto de mexer com sódio magnésio acho desnecessário pode trabalhar só com com relação cloreto sulfato então essa ferramenta é uma ferramenta um pouco mais difícil né mas é uma ferramenta mais completa aqui ele te apresenta o sumário de todas as mudanças que foram efetuadas aqui embaixo ele recomenda também o uso do ácido lático 1,5 conforme a gente já tinha calculado ali na aba 2 tá certo galera espero ter conseguido ajudar aí é um não é um tema muito fácil para quem não tem intimidade nenhuma com correção de água mas tentei colocar aqui da maneira mais simples possível para quem tá querendo se aventurar aí fazer algumas correções a minha experiência pessoal que eu posso dizer a vocês é que há realmente uma pequena melhora eu percebi uma pequena melhora nas minhas levas depois que eu comecei a fazer correção de água então é algo que eu recomendo o estudo e recomendo se fazer tá ok um abraço para galera aí do grupo do whatsapp dos compradores do equipamento bmx e você gostou dá o seu like e se inscreva no canal para os próximos vídeos ok um abraço